Estou aqui no nosso estúdio com um ceresteiro, nota 10, mais 10, mais 10, mais 10, vai dar 120, vai dar mais de 100. Neguari, eu vou só mostrar o Neguari pra vocês aí. Vamos mostrar, cadê a pampersa do Neguari, vamos lá. Deixa eu ver, mostra mais, deixa eu ver aí. Essa é a esposa ali? É a esposa? Ah, Arimatea Silva, conhecido como Negari. Olha aí, ó. Bota mais, bota mais, o que tem mais dele aí, o que tem mais dele aí? Tem alguma música dele? Olha aí, olha aí, eu não sabia que o Neguari, eu aliás, desculpa, eu sabia, mas eu não pensei que o Neguari ia bater lá no Iate sexta-feira, pra ver o Iacinho Gogó de Ouro cantar. E como nós estamos abrindo esse espaço para os ceresteiros mostrar o seu trabalho, por que que nós estamos fazendo isso? O Valfredo Jair sabe disso, o Iacinho Gogó de Ouro sabe disso, nós estamos abrindo o quê? O Iate, todas sextas-feiras, com respeito à lei do silêncio. Duas horas, ponto final. Então, obedecendo isso, mas é só um tecladinho lá, o cara cantando, não tem nada a ver, e o povo dançando gostoso, não é não? Beijando na boca, abraçando, cheirando no pé da orelha, não é não? É muito legal. Então, o Neguari também vai estar conosco, lá no Iate Clube, pra mostrar o seu talento de ceresteiro. Mas amanhã você vai ver mais detalhes. Quem que está cantando aí? Sobe, quem é esse aí? Deixa eu ver, quem é? Quem é? Ó, tum, 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 ei! Aí são músicas de cereste, ó. Eu acho que vão ter dois ceresteiros sextas. Sabe por quê? Porque nós vamos começar as cerestas mais cedo, viu? Nós vamos começar as cerestas do Iate agora, nove da noite. Vai nove, dez, onze. Aí depois entra o outro. Onze, doze, uma, duas. Nós vamos revezando os ceresteiros, porque o Iate não tem pátria. Nós queremos revelar naquela casa os ceresteiros e trazer os aqui pra Difusora. Pra mostrar pro Maranhão todo quem é o Neguari, quem é o Sínio Gogó de Ouro, quem é Valfredo Jair. O espaço está aberto pra isso. Eu acho que só isso que a Difusora tá fazendo não tem preço. Não tem. Porque nós queremos mostrar o talento das pessoas. E vai acontecendo, vão acontecendo. Daqui a pouco o cara tá lá olhando. Eu, ó, o Valfredo já pegou vários contratos quando saiu de lá. O IUCI é a mesma coisa. Então nós queremos abrir espaço e eles estão entendendo. Essa é a nossa primeira fase do projeto. Porque outras virão. Aguarda aí, aguarda aí, ó. Ó, ó. Ó, ó.